Fala aí meu povo! Hoje eu tô aqui pra responder uma pergunta que umas 200 pessoas já me fizeram, que é Por que todo bicho tem aquele nome doido que mal dá pra ler? Quem dirá falar? Bom, se você também já se perguntou isso, fica até o fim do vídeo, que hoje você vai sair daqui sabendo o porquê. Mas antes de eu explicar, eu quero te pedir pra se inscrever no canal, que aí você vai me deixar feliz e eu vou continuar trazendo o vídeo pra você. Foi? Então bora logo então! Os nomes científicos foram criados, acredite se quiser, para facilitar a vida da comunidade científica no quesito identificação e catalogação de espécies. Pois existem animais que ocorrem em mais de uma região num país extenso ou até em países diferentes. Isso faz com que eles tenham muitos nomes populares diferentes. Como por exemplo, essa serpente aqui que é chamada em algumas regiões de jararaquinha dormideira, em outras ela é chamada de papalesma. Isso pode causar problemas na identificação do animal, fazendo com que as pessoas pensem que são, na verdade, duas espécies diferentes. Aí então, ao se atribuir um nome científico, a identificação se torna única e de valor mundial, pois é respeitado por toda a comunidade científica. Para atribuir esse nome científico, utilizamos o latim, que é uma língua morta. Ah, como assim uma língua morta? Bom, no mundo nenhum país fala latim hoje em dia, ou seja, isso faz dela uma língua que não vai sofrer alterações. Logo, ela vai ser utilizada no mundo todo para essa classificação e nomeação de espécies. Quem inventou essa maneira de identificação foi Linneu. Não esse Linneu, esse Linneu. Calvon Linne, como era realmente chamado, criou em 1735 esse sistema, que de lá para cá sofreu algumas adaptações. Porém, a ideia principal permaneceu, que é usar um nome composto de duas partes. A primeira sempre começando com letra maiúscula, representa o gênero do ser vivo em questão. A segunda, totalmente minúscula, deve ser também em latim ou latinizada, devendo diferenciar a espécie das outras do mesmo gênero. Essa segunda parte é chamada de epíteto específico. Logo, as duas partes juntas formam o nome científico da espécie que será reconhecido em todo o planeta, entendeu? Bom, eu vou colocar um exemplo para você visualizar melhor. O cão doméstico se chama canes familiares. Canes é o gênero, familiares, o epíteto específico. Já o lobo cinzento é descrito como canes lúpus, mesmo gênero dos cães domésticos, mas o epíteto diferencia as espécies, pegou? Bom, gente, por hoje é só e ficamos por aqui. Espero que eu tenha te ajudado a entender a importância da nomenclatura científica para a catalogação e identificação de espécies. Não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!